Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do cantor de Arrocha, Tayroni O porquê que ele tirou o sobrenome cigano de seu nome Essa é uma dúvida que diversas pessoas tem E hoje eu vou matar essa curiosidade pra você Esse é um quadro que eu sempre trazia, quadro de curiosidades As pessoas gostavam bastante, porém, de alguns tempos pra cá eu parei de trazer E de agora em diante eu prometo trazer mais aqui pra vocês, beleza? Mas esse é o melhor conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas, se tem um artista de Arrocha Que hoje é conhecido de nível nacional, é Tayroni E a galera da Bahia, que com certeza acompanhou ele desde a época ali do ano de 2002, 2003 pra cá Sabe que anteriormente seu nome se chamava Tayroni Cigano Algo ali que era sua identidade E usando Tayroni Cigano, ele estourou diversas músicas E assim rapaziada, a origem de Tayroni, ele é cigano mesmo Inclusive, ele cresceu em barracos de lona e tudo mais Ele que é, ele que cresceu ali na cidade de Candeias A terra do Arrocha, onde o Arrocha surgiu e tudo mais E aí, de alguns tempos pra cá, as pessoas perceberam que Tayroni, ele deixou de usar o cigano Acredito que muitos de vocês possam que começou a acompanhar a carreira do artista de alguns anos pra cá E só conheceu ele com somente Tayroni, e não como Tayroni Cigano Talvez as pessoas gostem mais do só ele usando o Tayroni Mas eu mesmo, particularmente, que acompanho a carreira dele desde quando eu era criança, diga-se de passagem Eu preferia mais o Tayroni Cigano, até porque também era a sua identidade Mas desde que ele mudou o nome aí, não fez muita diferença Mas tem algumas pessoas, aquelas das antigas, que com certeza preferem o Tayroni Cigano Eu não sei se vocês perceberam, mas a época em si que Tayroni parou de usar o cigano Foi ali de 2015, 2016 pra cá Além de 2015, ele já usava bem pouco Começou já a fazer uma certa mudança ali, quando ia anunciar um show e tudo mais, em lançamentos E as pessoas, na época, começaram a lhe criticar bastante Algumas pessoas falavam que Tayroni estava querendo negar suas origens e tudo mais Inclusive, na época, ele deu entrevistas em diversos portais Onde, segundo o Tayroni, ele não tem vergonha disso, de negar suas origens Até porque, segundo o mesmo, em falas, através de algumas entrevistas Ele falou que seus pais são ciganos, ele cresceu em barracos e tudo mais Eu acredito que sua mudança de nome seja mais pela questão mesmo de logística Até porque o nome solo Tayroni, essa questão do sertanejo universitário Cresceu muito e, assim, tem Gustavo Lima, tem X Cantor Então, assim, o cara, pô, acho que só Tayroni vai vender mais fácil e tudo mais Então vai ficar um nome mais nacional e não regional Acredito que é isso que aconteceu Mas, em entrevista a um portal de notícias da Bahia Tayroni acabou falando um pouco sobre isso Inclusive, que alguns de seus familiares não aceitaram muito a ideia de quando ele mudou o nome O cantor revelou que a retirada do cigano de seu nome artístico Aconteceu de forma natural pra ele, mas gerou um atrito na família Entre aspas, em entrevista ao site Bahia Bar, Tayroni falou Todo mundo já me conhecia como cigano Todo mundo sabe que eu sou cigano Meus pais são Minha família é cigana Foi na época do meu antigo empresário Eu falei, vou tirar o cigano Todo mundo já me conhece Achei melhor Deu um probleminha com uma parte da família Achou que foi preconceito Nunca eu vou ter preconceito da minha origem Como é que eu vou ter vergonha? Contou Tayroni Pois é, rapaziada E recentemente também Tayroni, ele deu uma entrevista a um canal aqui no YouTube E ele falou um pouco sobre a origem do seu nome Se ele mudou com vergonha e tudo mais Veja o que ele falou Você tirou o cigano no seu nome artístico E deixou apenas o primeiro nome Que é o Tayroni De quem partiu essa ideia? O que impactou na sua carreira? Conta um pouquinho pra gente Partiu de toda a equipe, né? Toda a equipe Mas veio primeiro de mim, né? Eu digo Depois de muito tempo Todo mundo já sabe que eu sou cigano Meus pais são ciganos Todo mundo já me conhece Eu digo Poxa, eu acho que é o Tayroni Acho que o Tayroni é mais bonito O Tayroni é mais bonito Não foi por preconceito nenhum Jamais Eu tenho orgulho de ser cigano Meus pais são ciganos Amo a minha tradição Não foi por preconceito nunca Foi porque eu acho que Statisticamente eu acho que fica Melhor o Tayroni O cigano todo mundo já sabe que eu sou cigano O sangue não se esconde não Pois é, rapaziada E essa entrevista foi concedida Ao canal Resenha Musical Eu vou deixar o link aqui Na descrição da entrevista completa Caso vocês queiram ir lá E poder assistir Como vocês viram aí Tayroni falando que ele mudou o nome Mais por uma questão mesmo De logística Querendo ou não o nome Tayroni Possa ser que ele tem esse pensamento Que vendia mais fácil E resolveu mudar E colocar só o Tayroni Mas eu acredito que depois que ele tirou O cigano A carreira dele Cresceu bastante E não fez muita diferença Mas e você Achou que depois que ele tirou O sobredome cigano De seu nome Mudou bastante Qual a sua opinião Sobre isso mesmo Deixa aqui embaixo Nos comentários Outra coisa que eu achei muito bacana Que ele ressaltou ali Que não foi por vergonha De ele negar Suas origens De tirar o cigano Eu acho isso muito massa E querendo ou não As pessoas já conheciam Todo mundo já sabe Que Tayroni é cigano Isso aí Não tem dúvida E eu acho que foi O que mesmo Mas a questão normal De logística e tudo mais Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de curiosidade Falando sobre a origem Do nome de Tayroni Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Não se esqueça De deixar o seu like Pois seu like Ele é super importante E o YouTube vai entender Que você gostou desse vídeo E vai encaminhar Para mais pessoas Um abraço E até o que é momento Tchau 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 Tchau